Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu voltei pra mais um vídeo de rotina, como eu tinha dito aí no vídeo anterior. Eu quero fazer um intensivão essa semana e hoje vai ser o meu primeiro dia. Hoje é terça? Vai ser o primeiro dia do meu tratamento mais intensivo. E o que seria meu intensivão? Como meu cabelo apresentou uma queda acentuada aí desde o mês de novembro, então eu parei de a cada dois dias, três dias, tá fazendo um tratamento nele. Eu venho mais com o uso de shampoo e condicionador. E tem semana que meu tratamento cai só uma vez por semana, porque eu lavo várias vezes só com shampoo e condicionador. Bom, meu cabelo tá aqui, eu dormi com ele preso hoje, porque eu passei uma pomadinha aqui no pescoço, como eu queria que meu cabelo entrasse tanto em contato, mas ainda soltou uns fiozinhos aqui. Eu só dei um talentinho aqui na minha cara, porque eu tava vendo aí nos outros vídeos, como eu tô fazendo um tratamento de pele, minha pele tava muito cagada. Então, eu dei só um talentinho aqui e não soltei o cabelo ainda. O que vocês viram que eu fiz no cabelo foi no vídeo anterior, eu só passei aquele óleo ontem da Kerastase na parte da tarde e pronto, a noite eu só prendi e dormi. Vou soltar aqui pra vocês verem como que anda esse cabelo. Ó, eu dou uns dois nãozinhos assim pra ele ficar bem preso, mas eu não gosto muito de apertar não. Então, eu já tô no segundo day after, né, do último tratamento que eu fiz. Ó, o cabelo ele vai dando mais volume, porque de acordo com o que vai frisando, ele vai deixando os cachinhos sobrepostos, então fica mais volumosinho, sabe? Ó, ele tá assim. A linha que eu escolhi pra utilizar hoje é uma linha que eu vou testar pela primeira vez. Essa aqui é a Solgay da Kerastase. Eu não sei se esse produto vai sair de linha, parece que eu ouvi umas pessoas aí dizendo que ia sair de linha, mas eu não sei se vai não. E a linha inteira é voltada pra tratamento pós-sol. Eu ando tomando sol? Não, não ando tomando sol até porque eu tô fazendo tratamento de pele. Então, gente, independente disso, ela vai me encargar, sabe por quê? Porque ela não vai saber se meu cabelo tava no sol ou não tava, né? E promete aqui, ó, nutrição intensa, restaura brilho do cabelo exposto ao sol sem deixar pesado. Então, eu vou focar só na parte que ele dá nutrição e brilho no cabelo, e é essa parte que eu quero. O shampoo, ele é um shampoo transparente e é um shampoo hidratante. Eu vou utilizar duas de mãos desse shampoo aqui, porque como eu tô testando pela primeira vez, eu quero ver a performance somente do produto, nem tônico eu vou utilizar hoje. A única coisa aí com foco no couro cabeludo que eu vou utilizar são as minhas escovinhas pra fazer massagem pra ativar a circulação sanguínea. E só. O finalizador que eu escolhi também vai ser um finalizador teste, que é esse aqui da Ice Professional. Ele é um finalizador que eu tava lendo lá no site, reconstrutor. E a minha esperança é que ele deixe meu cabelo bem suave. Ah, e antes que eu esqueça de falar, o meu cabelo, ele não tá tão embaraçado. Na verdade, praticamente nada de embaraço, ó. Então, eu não vou fazer pré-pull. Eu gosto de fazer um pré-pull, não tenho hábito, mas faço. Quando meu cabelo tá muito embaraçado, ó. Quando eu passo muitos dias sem lavar, aí eu gosto de fazer, porque senão depois que eu lavo, apesar desses shampoos que eu uso serem bem suaves, ele fica bem... bem mais embaraçado. E vocês viram o sufoco que eu passei no outro vídeo, né? Ó, então eu não vou fazer pré-pull não, eu vou... Eu vou só lavar mesmo. Aí é bom que eu testo o efeito condicionante, desembarassante da máscara. Então, gente, já engenizei meu cabelo, voltei. O shampoo não é transparente como eu pensei que ele era. Eu vou mostrar aí pra vocês. Ele é um tom, assim, meio... meio amarelado. Gente, a primeira demão de shampoo, eu já senti que ele espumou bem o cabelo. E na segunda demão, ele fez aquela espuma, assim, cremosa. Ele fez bastante espuma. O cheiro dele, tem um cheirinho, assim... Eu... eu conheço esse cheiro, mas eu não lembro de que que é. É um cheiro, assim, que me agrada muito. Essa linha não tem cheiro de coco, na minha opinião. É um cheiro, assim, um pouco doce, meio floral. Eu não... não sei descrever notas, assim, pra vocês, não. A máscara, ela tem 200ml e o tempo de ação dela é 5 minutos. Então, eu vou aplicar ela com vocês. Eu tô mostrando aí pra vocês a consistência dela. E como eu disse pra vocês, eu não fiz pré-shampoo. Então, eu não desembarassei pro cabelo. E cabelo cacheado, gente, também não tem o hábito de desembarassar seco, né? Então, eu não desembarassei, não. Eu tinha o hábito, antes de fazer, sabe o quê? Passar bastante óleo antes de lavar. E dar uma desembarassada com os dedos, sabe? Mas eu não tô fazendo mais isso, não, porque eu tô sem tempo. Já tô classificando ele como um dos shampoos mais hidratantes que eu tenho. Até porque, como a mania aí pra ser usada com o sol, aquele cabelo mais ressecado, que foi agredido, não faz muito sem cheiro. Esse é um shampoo hidratante. Cheira bom. Vou tirar esse restinho aqui da tampa. Já vou aproveitar. É uma textura gel, sabe? Eu vou começar com esse pouquinho. É a primeira vez que eu tô usando uma máscara da Kerastase. Dizem que tem que usar um também de uma amêndoa. Um amêndoa de uma nó, sei lá. Então, eu não sei. Então, eu vou aplicar primeiro um pouquinho. E se eu for sentindo... Nossa, ela tem uma espalhabilidade assim, top, viu? Esse aqui ia ficar só um resquício assim um pouquinho na mão. E parece que ela multiplicou, sabe? A consistência, a densidade. Passar tudo aqui em cima. Desbeleza, no quê? No cabelo? Tá, mas não tô sentindo aquele desmaio, não. Vamos esperar uns minutinhos. Ó, eu vou pegar mais um pouquinho. Ó, eu não tô sentindo aquele cabelo condicionado, não. Também não ficou áspero, não ficou nada. Esse olhão tá praticamente igual ao lado que tá só com o shampoo. Vou aplicar aqui do outro lado e vou começar a desembarassar, ó. Eu vou desembarassar e se eu sentir que tem alguma mecha, algum fio que não foi envolvido pela máscara, aí eu venho e aplico mais. Pronto, ó, eu já desembarassei. Eu sinto que a máscara absorveu no cabelo. Eu sinto que tem algo aqui, mas sabe aquele toque suave? Não é aquela máscara, assim, gostosa de ficar iluvando, sabe? Assim. Eu confesso pra vocês que eu nunca deixo o tempo que o fabricante fala, não. Agora, eu não sei por essa marca aí ser a estrela aí da internet, se realmente ela vai dar um efeito ruim no meu cabelo, por eu deixar mais, porque eu tenho hábito sempre de deixar lendo daquilo que o fabricante recomenda. Ó, tá desembarassando super fácil. Esse cheiro, na minha opinião, eu acredito que se eu usar num dia quente, eu acho que eu vou enjoar dele. Ó, já desembarassei. Ai, gente, eu tô com vontade de passar mais, porque eu não tô sentindo ela, não, será que eu passo? Vou fazer o seguinte, vou pegar mais um pouquinho, ó, e vou fazer assim, eu vou passar aqui, eu gosto de passar máscara nesse Baby Hair, porque eu uso tônico aqui, e acaba, que pega muito nos fios, e o meu cabelo, eu vou passar aqui também, ó. Bem pertinho da raiz. Geralmente eu uso máscara bem pertinho da raiz, nessa parte aqui da nuca, e aqui na frente, porque são as partes que recebem atrito, essa de trás, e a da frente é por causa do tônico, então eu sinto que dá uma ressecadinha no fio do cabelo, sabe? O meu cabelo fica até mais rebelde. Pronto, passei. Tô sentindo de passar um pouquinho mais aqui. Ai, gente, eu acho que eu tô me empolgando, ó. Eu acho que eu tô me empolgando com isso. Passar bem pertinho da raiz, nem eu não. Se der ruim, a outra vez eu vou diminuir. Tô preguiça de novo, porque não tá... Não dá aquelas coisas assim, não, mas... Vou aplicar logo do outro lado, pro tempo de ação ficar mais ou menos igual, sabe? Vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar aqui no meu Baby's, e vou aplicar aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui. Vocês entenderam, né? E também tô sentindo aqui precisão. Não tô sentindo tão deslizando aqui, ó. Eu vou aplicar mais um pouquinho. Posso estar fazendo merda? Posso. Mas quanto que eu vou saber? Quando ele chegou lá e ver como é que ficou, né? Quando chegou lá não, quando ele secar. Ele parece que ficou mais gostoso agora pra inovar, sabe? Acho que já tem o que eu apliquei. Uns 2, 3 minutos. Gente, ó. Terminei. Eu vou deixar 5 minutos contando de agora, ou seja... Acho que ela vai ficar uns 10 minutos. Se for contar da hora que eu comecei a aplicar, né? A minha doquinha aqui. Eu não gosto de deixar o produto agindo e secando, sabe? E vou esperar 5 minutos. Antes deixa eu mostrar pra vocês o tanto que caiu. Olha, gente. Um tanto. Eu achei até que caiu bem pouco, sabe? Já tá na fase de encerrar a queda intensa. Então, ele tá caindo menos. Só que eu sinto que tem rotina que ele cai mais. Eu não sei se é porque eu faço mais apito pra desembaraçar. Não sei. Acabou que ficou 10 minutos porque eu fui fazer um negócio dele e... Ele passou rapidinho. Meu Deus. Nossa, gente. Meu cabelo chega a diminuir. A quantidade, assim, ao toque, o sensorial dele... Chega de cabelo um pouquinho. Ele absorveu completamente, completamente o produto. Completamente. Ele tem um cabelo muito macio. Agora eu vou enxaguar e volto pra finalizar. Gente, agora eu sei que são as pessoas lá de televisão. Fica toda hora aí tocando o pó. Porque como a gente brilha, né? Na câmera. Eu não tô tão brilhante assim, mas eu olho na luz. Eu tô tão brilha. Meu Deus. Pronto, gente. Já enxaguei meu cabelo. Eu senti na hora que eu tava enxaguando. Aquela sedocidade, ela foi um pouquinho embora junto com a água, sabe? Mas eu acho que era só o excesso de creme. Vou colocar logo minha camiseta aqui. Escolhi essa máscara como a primeira máscara pro intensival. Não porque é uma máscara cara, é da Kerastase, não. Eu escolhi por dois motivos. Primeiro, é uma máscara que eu nunca tinha utilizado. Já comprei ela já tem três meses. E aí eu queria usar ela hoje. E segundo, porque diz que é uma máscara de nutrição. Ó, eu tô sentindo ele um pouquinho mais áspero. Ai, gente. Foi embora aquele toque gostoso, sabe? Mas como eu sempre digo, embelezamento e sensorial não quer dizer tratamento, né? Não mesmo. Ó, o sensorial não tá igual tava antes de eu enxaguar. Um pouco óbvio, né? Tinha um produto no cabelo. Vou dizer pra vocês que o toque condicionante que eu sinto nele, na minha classificaçãozinha de 1 a 4, a gente vai dar uns três. Não deixa meu cabelo tão condicionado assim, não. Ele tá com um toque suave. Tá com um cheiro gostoso. Mas de sensorial condicionante, eu vou dar três. Ó, eu tô sentindo um cabelo pesado, sabe? Assim, é com peso mesmo de peso, peso literal, assim, ó. Bom, e eu vou testar também pela primeira vez. É um produtinho que eu peguei ontem, lá na loja ela usa. Eu vou deixar aí pra vocês a foto da tradução da embalagem que eu fiz lá no Google. Ele promete dez benefícios. Desembarassado, tri, fortificar e por aí vai. Ele é um finalizador reconstrutor. Ele é um produto líquido. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Tá? Uma bruma assim, ó, bem fininha. Ele é meio... Ele é meio branquinho, sabe? Além desses benefícios que eu disse pra vocês, bem no finalzinho, tá escrito no tradutor, estilo fácil. Eu acho que é pra estilizar mais fácil o cabelo. Não tá prometendo definição de cachos, não. Mas, como ele tem esse negócio aí de estilizar o cabelo e eu sempre dou uma amassada, acredito que pelo menos secar naquele formato que eu vou colocar ele, ele vai, né? Então eu vou aplicar mais ou menos como eu aplico da Hedg. Hum, sensorial assim, não tô sentindo nada diferente, não. Eu vou até dividir mais meu cabelo em mais partes. Diferente do que eu faço com o da Hedg, porque o spray dele é bem menor. Então, eu vou aplicar assim, pra poder pegar em todo o cabelo. Acho que eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu não vou aplicar tônico hoje. Eu tô testando um produto novo, né? Então eu quero ver a performance do produto. Eu senti que o cabelo agora, ele voltou aquele sensorial de antes de eu enxergar. Ah, esse lado aqui ainda não tá, mas esse aqui que já absorveu, tá uma delícia. Eu acho que eu vou aplicar mais um pouquinho nas pontas. O que vocês acham? O cheiro que eu sinto no meu cabelo é o cheiro da Solair, sabe? Daquelas casas. A Solair é mais forte, o cheirinho dela. Aí, o cheiro mais suave fica apagadinho, sabe? Mas depois que ele secar, e eu ver como é que ele ficou. Olha, já tô vendo. Sem amassar, já tô vendo que ele tá mais, ó. Tô não definidinho, sabe? Então eu vou esperar secar, e daqui a pouquinho eu vim mostrar pra vocês. Gente, eu fui organizar aqui os bastidores, e esqueci de mostrar o tanto de cabelo que caiu mais, né? Depois que eu penteei. Então ele caiu aqui, ó, desse tanto aqui. E na hora que eu o desembarassei, já havia dois dias que eu não lavava, né? Ele caiu mais esse aqui, que é relativamente pouco. Geralmente, meu cabelo não cai nem esse aqui, ó. Ele não tá nessa fase aí fisiológica, sabe? Eu vou embolar tudo aqui, ó, e dar um bolinho de cabelo pequenininho. Um pouquinho. Tá assim, arrepiadinho, porque tá seco. E esse é o resultado do cabelo 100% seco. Ele ficou bem brilhante, ficou muito soft. Deu volume no cabelo, porém, como vocês estão vendo aí, alguns cachos não ficaram definidos. Principalmente essa parte de cima do cabelo. Alguns cachos apresentaram aquele aspecto, assim, meio farofado. E analisando o aspecto geral, pra mim as pontas ficaram até ok. Em média, ele levou 3 horas e meia pra secar totalmente. E levando em consideração que o tempo não estava frio, a secagem dele aí ficou dentro da média, se comparado aos meus outros sprays. Confesso que as minhas expectativas foram bem altas em relação a esse spray. E alguém pode me ajudar a entender o que aconteceu aqui? Olha só, nessa parte de dentro do meu cabelo, que sempre tem mais frizz, ficou praticamente sem nenhum. E onde eu não tinha frizz, ele deu um pouco mais de frizz. Não sei o que aconteceu. Não consegui me conter, vim aplicando o óleo finalizador pra dar um jeitinho naquelas partes que ficaram farofadas. E foi isso. Então, gente, aí o dia seguinte eu voltei, olha esse resultado. Confesso pra vocês que eu fiquei chocada. Já é de tarde, já é umas 4 horas da tarde, olha só. Em relação ao que ficou ontem, ela sentou todos aqueles fiozinhos, assim, que ficou espigado. Que eu acredito que foi o efeito do finalizador, não sei. Tudo que eu usei ontem foi primeiras impressões. Então, o conjunto da obra foi esse aqui. Vocês estão vendo aí que ele não tá um cabelo perfeitamente definido, ele tá com um monte de caixa esticado. Mas olha essas pontas. Comparando com o resultado que deu ontem, na hora que eu mostrei pra vocês que meu cabelo secou. Tudo bem que eu acho que o óleo não resisti, porque as pontas, assim, estavam muito farofadas. E como eu tô no intuito mais de fazer o meu tratamento do que provar se o produto é bom mesmo. Então, eu usei. Porque senão eu teria deixado ele aí só pra ver se hoje ele teria performado melhor, né? Mas como eu disse pra vocês, eu não sei se aquele aspecto final foi do miste aqui, do finalizador. Ou foi o resultado do shampoo e máscara. Começou a chover agora, eu acho que vai dar pra escutar aí. Mas relevem, porque eu tenho que finalizar esse vídeo agora, senão eu não vou finalizar mais nunca. Mas é isso. Eu vim mostrar o resultado final pra vocês. Olha como assentou aqueles cabelinhos. Olha a parte do meio aqui, que é a minha parte de cabelo que fica mais cheio de frizz. Hoje tá um pouquinho mais que ontem. Ontem tava praticamente zero essa parte aqui. E eu não sei o que aconteceu. Que essa parte aqui, assim, onde não fica muito frizz, essa parte aqui de cima, aqui, ó, que desce aqui pra lateral, ficou muito frizada. E a parte de dentro, que é onde eu sempre tenho mais frizz, o frizz ficou bem controlado, sabe? Então eu vou testar de novo. Amanhã eu vou fazer outro tratamento e vou usar esse mesmo finalizador. E dessa vez eu não vou aplicar óleo. Eu vou usar a máscara que eu conheço, então eu sei qual é a performance dela no meu cabelo. E vou utilizar junto esse finalizador aqui. Esse tratamento que eu fiz ontem, ele me deu muito volume. Eu acredito que foi esse miste, que ele deixou levinho o cabelo, né? Porque independente do tratamento que a gente faça, o produto que a gente usa pra fazer o style depois influencia um pouco, né? Não fica só o resultado do tratamento. Ai, gostei muito, gente. Amei. Ele poderia ter definido um pouquinho mais esses cachos? Poderia. Ele promete isso? Não promete. Mas ele fala bem aqui no finalzinho, que ele ajuda a estilizar. Então, eu pensei que ele ia ficar mais, mais racheado, sabe? E ontem, como eu já ia dormir, eu não quis usar ele como um miste perfumado, porque eu ia dormir, passei o óleo, o óleo já é bem perfumado. E o cabelo tava um cheiro, aquela linha só lá e deixa o cheiro no cabelo. Gente, vocês não estão entendendo, não. Teve uma hora que eu tava deitada, a noite fiquei procurando. Onde é que tava vindo aquele cheiro tão bom? E eu lembrei. Ah, foi minha querastase que eu usei. Vou aproveitar, como ele diz aqui que pode ser usado como um miste perfumado. Vou passar um pouquinho aqui nele. Hum! Eu tava achando que ele tinha um cheiro de macio, mas no começo, sabe? Mas agora eu tô sentindo aquele cheiro do good deal. Não tinha nem batido assim, mas é um cheiro gostoso. Ó, eu não vou me prolongar mais não, porque esse vídeo já ficou muito longo. E o resultado foi esse, vocês estão vendo aí, ó. Ele tá com fricinha aqui, ó. Na parte por cima, por cima, tá vendo? Solto. Não sei se eu apliquei menos produto, não sei. Porque como eu sou acostumada a aplicar em One United, ele tem um spray bem grandão. Então, assim, eu aplico pouco. Pouco não, né, gente? Umas 17 borrifadas. É muita coisa de cada lado. Esse aqui, ele tem uma bruma. Então, eu fui aplicando e fiquei com medo de aplicar muito. E não sabia se eu tava aplicando pouco. E na hora que aplica, não dá pra sentir a mudança no cabelo. Só depois que ele assenta um pouquinho, que a gente começa a sentir o cabelo um pouco mais macio. Então, eu acho que faltou aplicar um pouco mais aqui nessa parte de cima, sabe? Que é a parte, ó, que ficou com mais fixe. Aqui na parte de baixo. Que é onde, realmente, o meu cabelo é a parte que embaraça muito e embola e dá trabalho de desembaraçar. Ficou bem alinhada. Não dá pra ver o brilho que ele tá. Aí, ó, mas aqui no espelho eu tô vendo. Ele tá bem brilhante. Então, se você quiser saber se ele vai performar legal amanhã, é só vocês me acompanhar aí, tá bom? Então, é isso, gente. Tchau.